Olá! O tema do vídeo de hoje é respeito de como perdoar. Você quer saber um pouco mais sobre esse assunto? Como perdoar alguém que lhe fez mal ou perdoar você mesmo? Continua comigo aqui nesse vídeo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, doutora Michelle Cunha no YouTube. Eu sou microfisioterapeuta e o assunto de hoje será sobre como perdoar. Quem não tem nenhuma mágoa a ser superada, algum ressentimento, alguma sensação ruim em relação a alguém que lhe fez mal? Quem que não tem algo aí a perdoar, seja alguém que lhe fez mal ou seja perdoar a si mesmo ou a situação? Enfim, então vamos falar um pouquinho a respeito disso. Em primeiro lugar, eu convido você a refletir. Para quem está fazendo mal? Essa mágoa, esse ressentimento, essa chateação, essa frustração, esse sentimento negativo. Para quem está fazendo mal? Para você. Então vamos usar a inteligência emocional, que é lidar com inteligência, com sabedoria, com jogo de cintura, com as nossas emoções, lidando com as nossas emoções de uma forma inteligente. Se esse sentimento está fazendo mal a você, então perdoe. Não porque a pessoa precisa de perdão ou mereça perdão, mas porque você precisa e merece de paz, de cura. Veja bem, quando a gente tem algum sentimento ruim em relação a algo ou alguém, isso faz mal só para a gente mesmo, para quem está sentindo isso. É como se você segurasse uma brasa quente nas mãos. Está queimando só você. Você quer jogar no outro, mas está queimando somente a você. Então, eu convido você hoje, não só a refletir, mas também a superar, a encontrar esse desafio, a superação, e com isso você conseguir eliminar esse sentimento ruim do seu coração, eliminar esses pensamentos ruins da sua mente, que está fazendo mal para a sua saúde, que está fazendo mal para você, que está tirando sua paz. Nada custa a sua praça. Tudo que custar a sua paz é muito caro. Não vale a pena. Então utilize, use, desenvolva essa qualidade, esse aprendizado, que é a inteligência emocional. E perdoe, seja lá quem for, seja o que for, ou a você mesmo, perdoe. Porque você merece paz, porque você merece a cura, porque você merece viver melhor, mais feliz, com qualidade de vida. Então supera esse sentimento negativo, por e pra você, pro seu bem. Então esse é o recadinho, o tema do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no meu canal do YouTube. Doutora Michele Cunha, clica no sininho pra ficar por dentro dos vídeos novos. Transforme sua vida. Viva bem, viva melhor. Curta, comenta, compartilha. Um grande abraço e até o próximo.